Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Mais um vídeo pra vocês, como sempre, no mesmo os formatos de sempre aí, mostrando pra vocês um pouquinho aí de Chapecó, Santa Catarina, e hoje eu vou mostrar essa nave pra vocês. Aqueles que vêm acompanhando os últimos vídeos estão curiosos aí pra conhecer o carro que o Jardim, do canal Jardim 566, comprou. Aqui no prolongamento aqui da Getúlio Vargas, vamos entrar aqui pra um lugar onde o pessoal para aqui, o pessoal dos carros rebaixados, o pessoal que tá aprendendo a dirigir, porque é um lugar deserto, então a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho aí deste carro. Vou parar algum lugar ali pra fazer as filmagens e mostrar pra vocês aí o que a gente tem de novo no canal, beleza? Deixa eu achar um lugar aqui, vamos dando uma volta enquanto isso. Vou confessar pra vocês que eu nunca andei aqui, mas eu sei que aqui a galera encosta os carros aqui pra... Vamos ver, vamos ver... e achar um lugarzinho pra parar pra fazer filmagem, né? Foi uma Audi A5 Vou andar mais um pouquinho e aí eu vou mostrar pra vocês Já percebi... Galera, nunca andei aqui nunca andei nesse lugar Mas é bem legal aqui, ó Eu só ando no prolongamento ali Dou uma voltinha no prolongamento Final de semana principalmente ali A galera enche ali A gente dá uma volta pra... Pra ver como... Que a galera tem de carro rebaixado Oi pessoal dos... Carrinho de rolimã Desce acho que é ladeira aí Acho que é isso, tem carrinho de rolimã Eu brinquei um tempo aí com esses negócios aí Vamos dobrar aqui E vocês conhecendo um pouquinho Deixa eu ficar junto comigo, né? Vou pegar uma folha pra cima Onde eu vou descer Pra filmar pra vocês Vamos lá no top Então galerinha, estão curiosos? Estão curiosos? Vamos parar aqui E aí eu vou mostrar que carro é esse Que carro é esse que a gente comprou Pra mostrar pra vocês Vem comigo Então galerinha, tão curiosa Que eu mostro o carro pra vocês Então estamos parados Deixa eu dar uma arrumadinha na barba Estamos parados aí Deixa eu virar aqui Pra mostrar um pouquinho esse carro pra vocês Vou fazer um drama, né? Então antes disso Meu bonezinho do canal Jardim 566 Camiseta do GFS Grupo Fronteira Sul E vamos finalmente mostrar esse carro aí Que vocês estão querendo... Estão querendo conhecer Beleza? Vamos virar a tela E agora vamos mostrar finalmente o carro Olha lá galera Essa é a nave espacial Vamos fazer altas reformas nele Deixa eu mostrar pra vocês Feio de pintura Como eu falei pra vocês Quatro pneus novos Olha aí aqui Essas rodas eu sou apaixonado Galera, deixa eu comentar pra vocês Sobre esse Cadete É o Cadete 93 Um SL basicão Tá feio Olha o capô dele O capô dele eu tinha uma vez Envelopado Tá aí o Cadete Cadete, ó Feiozão Aqui ontem, galera Aqui, ó Sem a tampinha Ontem fui abastecer O cara arrancou a tampinha Você acredita nisso? Os para-choques quebrados Olha aí, ó Todo quebrado Tá aí o Cadete, ó Então, galera Deixa eu falar um pouquinho Pra vocês desse Cadete Esse Cadete aí Que eu já fiz nele Foi tirar uns vazamentos E a gente Deu uma pintada Só joguei um spray Que tava branco Esses para-choques E dei uma pintada Nas rodas Era pra ser grafite Clarinho E eu não sabia Comprei grafite escuro E acabou ficando mais feio Porque as rodas Tinham pintado de preto E ele sempre foi grafite Quando era meu Era grafite Clarinho E aí, então A gente vai precisar Dar um trato Nesse carro Eu tô sem o símbolo Aqui também É... Muito feio Tá muito feio Os espelhos Deixa eu mostrar pra vocês Esses espelhos, galera Eles não tão funcionando Lá dentro do carro Não regula Então, vou ter que comprar Dois espelhos novos Ele tá com insufilme também Só que o insufilme Já tá queimado Eu vou arrancar os insufilmes Não quero mais insufilme Ele vai ficar sem insufilme Vamos rebaixar ele Vamos fazer várias coisinhas nele Conforme os vídeos Vai acontecendo Vamos trocar essas sinaleiras Se Deus quiser também As quatro sinaleiras As duas aqui E as duas da frente Quero trocar também Ó Queremos trocar essas duas aqui também Colocar tudo Novinho, né? Essas partes aqui, ó Deslimpa Deslimpa O parabris aí também Vamos trocar Que tá muito feio Deixa eu mostrar pra vocês Então eu vou mostrar pra vocês Galera O que a gente já fez No carro aqui, ó Olha esses bancos, galera Olha ali É de cadete? Tá sujo, tá? O carro a gente não limpou ele Olha esses bancos, galera Olha os bancos traseiros Os bancos eu peguei ele Com os bancos Aqui é a nossa caixinha, tá? Onde a gente tem todas as coisas Que a gente utiliza pro YouTube Microfone Tudo estão ali Deixa eu arrumar o banco aqui Então esses bancos, galera São de uma HR-V Da Hyundai Eu mandei trocar esses bancos Os bancos estavam muito feios Estavam só no ferro Eu consegui comprar O jogo de bancos A HR-V Ela caiu de cima de uma cegonha Indo pra concessionária E eu achei esses bancos Numa Numa Em um desmanche O cara me vendeu Zero Com os plásticos no banco ainda Aí eu mandei pra uma empresa Aqui em Chapecó Fazer adaptação pra gente Eles fizeram É a mesma empresa Que faz serviços lá Pra transportes grau E inclusive eles elogiaram um monte Que esse é o banco Perfeito pro cadete Ele dá certinho A adaptação É mínima coisa Tem que fazer Não precisa recortar banco Não precisa fazer nada Tá? Então deixa eu entrar aqui A gente vai ter depois Galera Que fazer Ou a limpeza Higienização Disso aqui Ou trocar isso aqui Tá muito feio também Aqui também Temos que colocar A partezinha da luzinha Que não tem Deixa eu mostrar Outra coisa pra vocês Aqui meu bonequinho Vocês lembram desse bonequinho? Esse bonequinho aqui É hoje o meu mascote Ele foi do meu sobrinho Que veio a falecer Com 3 anos E eu colei ele no caminhão E ele andava comigo no caminhão Como eu não tô rodando direto Com o caminhão fixo agora Eu acabei colocando nesse carro Que também vai ser Nosso símbolo do canal Então A gente tá utilizando ele Aqui a nossa câmera Uma das câmeras Que a gente tá utilizando Aqui vai precisar Colocar um som depois E eu tô pensando Que aí eu preciso de vocês Aí pra nos auxiliar Fazer as bordinhas Tipo fazer um acorde Especial aqui dentro Não sei o que vocês acham Se deveria fazer ou não Deixa o comentário no canal Trocar esse volante De repente Colocar um volante esportivo E eu estive olhando num site Referente aos volantes Existem uns volantes Pra colocar aqui Tava pensando em comprar Mas eu quero que vocês Me ajudem aí A decidir Se eu deixo esse original Eu coloco um esportivo Tá Com algum tapete Esportivo Né Tá aqui Os tapetes estão feios também A gente vai trocar Vai trocando Não sei se coloca um colorido Se de repente a gente fizer Algumas bordinhas Com outras cores Aqui Né Fazer algumas Algumas pinturas especiais Alguma coisa Aqui no painel A gente troca também Os tapetes Ou se não A gente deixa preto Pra permanecer o carro Todo escuro Então aí Então aí ajuda Que eu preciso de vocês Nesse momento Espero que a galera Que nos acompanha Que curte carro Também nos ajudem Nisso aí Beleza? Então galerinha Aí a galera Que nos acompanha Conhecendo O tal carro Que eu venho falando Nos últimos vídeos É Nosso Cadete 93 SL Basicão Mas já com bancos Diferenciados Né? E espero Que tenham gostado Espero que tenham curtido Espero Que a galera Continue nos acompanhando A gente não vai Deixar de fazer Vídeos no caminhão Né? Toda terça-feira Às 19 horas Continua os vídeos No canal Sobre caminhão E na sexta-feira Sempre vídeo Sobre carro Beleza? A gente vai colocar Alguns outros vídeos Lives No meio desse período Aí Portanto Espero que não Que não deixem De nos acompanhar E que curtam E que o canal Cresça com isso Né? Tendo também A parte de carros O pessoal Que curte carro Vai acabar nos achando E vai acabar Conhecendo um pouco Sobre caminhão E o pessoal Dos caminhões Vai acabar Conhecendo um pouco Sobre carro E essa é a intenção Do canal O canal crescer Né? Portanto A gente não deixar O caminhão de lado E não deixar De fazer coisas Que eu também curto Fora do caminhão Né? Que seriam os carros Motos Essas coisas aí Então a gente vai estar Sempre mostrando lugares Momentos Espero que tenham gostado Espero que tenham curtido o carro Espero que gostem E que nos acompanhem Que acompanhem Essa reforma Desse carro Né? Já de repente Pessoas de Chapecó Aí nos assistem E queiram nos ajudar Nessa reforma Aí a gente está À disposição Galera Né? A gente está à disposição Aqui Mas enfim É... Enquanto isso Também vocês vão conhecendo Um pouquinho de Chapecó Conhecendo um pouco Dessa cidade Que... Estou morando Atualmente Que eu gosto muito Né? Hoje está calor Galera Eu estou com o vídeo Fechado Esse carro não tem Ar-condicionado Como eu falei para vocês É básico E está bastante quente Aqui dentro Obrigado a todos Que nos acompanham Que Deus esteja abençoando A cada um Na sua casa No seu lar Um abraço a todos E fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho